Como muita gente sabe, o Brasil inteiro sabe, não foi fácil pra mim nem pra Simária chegar até aqui. E eu gostaria de apresentar pra todos vocês a pessoa responsável por ter lutado muito tempo pra que hoje esse sonho se realizasse. Eu queria apresentar pra vocês, hoje ele não tá aqui com a gente, que é o nosso pai, Antônio Figueira Rocha. Eu comecei a cantar primeiro que a Simone, porque eu sou mais velha que ela. Eu cantava dentro do balaio de pão, que ele era padeiro, ele fazia pão. E eu cantava, sereia, uuuh. E aí ele dizia pra minha mãe, ela vai ser cantora. E minha mãe dizia, não vai ser. Ela dizia, ela vai ser. Então hoje a gente tinha que fazer essa homenagem pro cara mais importante da nossa vida, que é o nosso pai, que já morreu, gente. Ali meu pai, ó. E aquela sou eu, pequenininha. Eu queria tanto, tanto que ele estivesse aqui, gente. Era o sonho do meu pai ver a gente cantar, mas não viveu pra ver isso, não conseguiu. Essa música é dedicada a ele, porque é a música que ele mais amava, gente. Pra você, papai. Deixe essa vontade dividida, quero estar na sua vida, caminhar no seu caminho. Trago essa verdade quase louca, Libertar um beijo, a boca, Quando o sol amanhecer. Toga a mão pra cima, todo mundo. Eu queria ter você no meu caminho, Acordar, sentir que não estou sozinha Nesse quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois No nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me redescobrir Nesse teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida se não vou mais chorar O que eu quero gentilmente é força e coração Quando eu te encontrar Deixe essa vontade dividida Quero estar na sua vida Caminhar no teu caminho Trago essa verdade quase louca Trago essa verdade quase louca Libertar um beijo, a boca Quando o sol amanhecer Deixe essa bondade dividida Quero estar na sua vida Caminhar no seu caminho Trago essa verdade quase louca Libertar um beijo, a boca Quando o sol amanhecer Muito obrigada, gente Muito obrigada Antônio, gente Antônio era o nome do meu pai Nosso pai, né? Fala o meu, mas era nosso Tchau, tchau Tchau